Música Olha, início da noite, esse sábado, a equipe da Polícia Militar apresentando aqui esse rapaz Ele estaria lá na área da Vila Pedro Brito, acordo com informações de posse de um facão Estaria lá, parece que ameaçando a população, parece que tomou uma cervejinha Eu vou conversar com ele aqui, está escorado na parede mais famosa de Bacabal, que é a parede das lamentações Meu bichinho, o que foi que aconteceu lá? Me diga aí Nada, meu amor Como é que foi, meu amor? Nada Eu sou um cara trabalhador, pô Sou empreendeiro, sou um cara trabalhador E eu não... Para o César Brito trabalhar, para todos os caras que tem aqui, dentro de Bacabal, os maiores ricos Para o César Brito, para o César, lá de cima, lá do Rio de Janeiro Tudo e eu trabalhei, pô Eu sou um cara fazedor de piscina Eu só estava com o facão na setor, os policial me trazem, e pronto E o Divaldo, tu tomou uma cervejinha hoje? Uh, cara, cervejinha, eu tomei uma Dois copinhos Cervejinha ou foi aquela quentinha? Não, calma aí, tchau, calma aí Porque a tia, três tia, que nem a gente quer, né? Tchau, calma, tchau, tchau Tchau, devagarzinho Porque eu bebo não tô Eu vou te falar É porque alguém fez alguma coisa, aí me anunciou, mas eu tenho casa própria E eu... Você mora no Pedro Brito ali, Janival? Não, não, eu moro no Multinão Multinão Quem seria a pessoa que teria interesse aí de te denunciar, dizer que tu tava bagunçando? Sabe quem é? Ah, eu não sei Tava num bar lá na hora, Janival? Eu tava no bar E o motivo pelo qual você tava portando aí o facão? Não, o motivo que eu tava portando o facão é porque eu fui tirar e fui deixar na casa da minha sogra Aí foi o momento que o policial chegou, aí pô Foi isso aí Mas eu sou um cara de boa, eu sou... Melhor que tenho, cara Trabalhando até vir minha alinha Fazendo lá os rebocos, eu sou o prendeiro Não tem nada a ver, não Tem alguma passagem pela polícia, Janival? Não, calma Eu acho que é, né? Se botar, né? Sabe que é cachaça danada pra trazer o cara pra ser preso Não, eu tenho cachaçado, cara E eu não tô cachaçado Você é vascaíno ou flamenguista? Eu sou flamenguista Mas é assim mesmo, né, cara? Acontece, né? É, mas eu acho que... O molinho, o molinho, né? Meu apelido é molinha Eu acho que o molinho O seu apelido é o? Molinha Molinha ou molinha? Molinha Eu acho que tu... Mas esse negócio de molinha aí, não dá certo não Tu é muito mole com as mulheres? Não, eu tô falando molinha Molinha, molinha Molinha, molinha não Eu tô falando molinha, meu apelido é molinha O que é molinha? Não, eu acho que é meu irmão que botou Assim, eu não tenho... Eu não sou mesmo aqui, origem mesmo de Bacabal E eu... Eu sou... Minha origem é de Codó Mas eu tenho... Eu cheguei com 14 anos Mas eu não tenho passagem pro polícia não, cara Mas de boa, né? Se alguém quiser falar alguma coisa aí Me trouxeram mesmo que eu trouxeram Me trouxeram que eu tava com a faca, né? Mas outra coisa não Agora depois que sair aí vai continuar andando com faca Tu sabe que não pode, né? Não, mas eu... É, pá De repente tá ali, aí o cara arruma uma confusão contigo O cara tá ali de cabeça quente Tá com facão na cintura e dá um negócio aí Ah, né? Não acontece, não acontece Não, talvez acontece, né? Talvez aconteceu hoje Que o cara é outro cara Deu parte minha Mas... Não tem nada a ver, não Pode perguntar Qualquer pessoa aí Eu sou um cara que trabalhou na maior empresa de São Paulo Onde vocês foram... Não, não... Vocês foram lá Não, não... Não comunicaram A empresa aqui A Escamate Eles procuram no computador o Escamate O cara, o Molinho Eu trabalhei lá em São Paulo, né? A Escamate Eu nunca... Eu tava com facão na cintura Eu não acredito que... Vamos deixar aqui Deita aqui Só... Eu vou pra minha casa Eu tenho residência própria Eu... O sargento Mora na Pestina Minha casa no mutirão Esposo, filho? Eu tenho esposo e filho O nome da minha esposa é... Eu chamo a perigue Da minha esposa É... Minha curica, não tem? Minha curica É... É... Carinhoso, né? É Tem gente que chama de Meu amor, meu bem Mamãezinha Mas não tem... Não tem nada a ver Eu conversei aqui com o Genival Conversou de boa aqui com a nossa equipe de reportagem Vai ficar à disposição aí do delegado plantonista do final de semana O boletim de ocorrência está sendo confeccionado Para que ele possa se explicar Com relação à ocorrência que foi atendida pela equipe da Polícia Militar Onde ele estaria portando um facão E estaria lá Tendo aí É... Ameaçar pessoas ali na área do bairro Vila Pedro Brito E... Obrigado.